O que é isso? Mujito Tapes, Canto Ladú, Manchurana, Apame, Comadre Date o gosto de vernos bailar Mujito Tapes, Canto Ladú, Manchurana, Apame, Comadre Mujito Tapes, Canto Ladú, Manchurana, Apame, Comadre Mujito Tapes, Canto Ladú, Manchurana, Apame Mujito Tapes, Canto Ladú, Manchurana, Apame, Comadre 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 Mujito Tapes, Cerecito Chico, Pé Mujito Tapes, Canto Ladú, Manchurana, Apame, Comadre Mujito Tapes, Canto Ladú, Manchurana, Apame, Comadre Mujito Tapes, Canto Ladú, Apame, Comadre Sou serigino, busco algum nível, eu não sou bandido Sou de os homens que ainda tem hambre de amor e justiça Sou de os homens que ainda tem hambre de amor e justiça Miren nomás, bailo onde quero Sou boliviano, de os mais bons, eu não sou bandido Tengo em mi pecho bronce e acero, bailo onde quero Tengo em mi pecho bronce e acero, bailo onde quero